E aí meus amigos sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí em eu espero que sim aqui desse lado hoje tá um clima ameno de muita garoa choveu bastante a noite e nós iremos hoje para o dia 2 tentando formar casal de coxama e além disso pessoal chegou aqui da Peja Cereais olha só uns potinhos onde nós iremos testar para ver se vai servir ali no nosso viverão vamos dar uma olhadinha no ninho da Sandy e do Junior porque eu tô percebendo que ela tá ninhando bastante eu consegui flagrar mas não consegui filmar o imperonier se exibindo para a fêmea vamos dar uma espiadinha para a gente ver se consegue ver alguma coisa hoje e também pessoal vamos lá cuidar dos filhotinhos de agaporn e talvez é a última vez que nós veremos eles na estufinha da Choque Master tá na hora de colocar em um lugar maior porque eles estão grandão já vamos lá ver eles mas antes clica aí no joinha para dar aquela fortalecida se não for inscrito inscreva-se no canal para não perder nada do que acontece aqui desse lado e agora vamos lá ver os agapornis e a gente já volta aqui para ver a galinha com os dois pintinhos porque essa garota me deixando preocupado acabei de fazer uma papinha e aqui estão os pequenininhos olha só como que eles estão gigantes aqui ó já tem a seringuinha aqui e quer ver quando eu subi como que eles ficam e não falta muito para eles começarem a decolar eu nem deixo mais pote aqui dentro porque não adianta eles já saem do pote então o ideal mesmo é colocar eles em uma outra galinha só que eu tô esperando eles crescerem um pouquinho mais na verdade esperar o menorzinho que é esse de trás ó ficar do tamanho desse daqui porque aí fica mais tranquilo a princípio eu já tô colocando sementinha e ração estrusada e já essa altura do campeonato principalmente esse maiorzinho aqui que tá bem curioso já tá comendo bastante e é fofo demais né escutar ó ó ó eita tá dando uma DR ali atrás uma briga opa pega aqui você também opa quase caiu olha a corzinha essa dali gente é a cara da mãe olha como ela é brava ó ela tava bicando agora parou de bicar então aqui todos tem dono só para recapitular ó eu não sei qual é qual tá bom mas um vai ser um todos serão presente um para o Adriano do criatório propa de elite um do Vanderlei da shock master um do Igor Marota e um do Jefferson Darlan e um dos machinhos a gente vai deixar para formar par com aquela fêmea que ficou aqui né coisinhas é fofinho demais fala a verdade então a coisinha mais linda do mundo né agora pessoal vamos aqui olhar a galinha e hoje daria para a gente soltar o turaco presley de volta no viveiro dele mas eu pedi para fazer um exame parasitológico no laboratório vet DNA e adivinhem pessoal deu lado o laudo saiu positivo para um eu minto já a gente chega lá pertinho eu já conto isso para vocês também eu já tô olhando um negócio aqui no sismo eu não sei se eu fico feliz ou se eu falo caracas não acredito nisso porque parece que a a lá calma aí já vamos ver logo aqui para vocês verem para crê olha só aqui tá nossa era eu já ia entrar aqui no viveiro da galinha para ver os pintinhos mas eu vi uma um acúmulo estranho de mato aqui mas não só aqui como aqui também vocês estão vendo que eu tô vendo pessoal qual era que que tá acontecendo com vocês olha a carpa lá pessoal olha a carpa lá que flagrante gigante e aí Zeus vocês têm que ninhar aqui olha só sequinho a descaída ficou boa olha a carinha desse lado como que tá olha o tanto que tá aqui hoje gente gente não sei que que eles têm com esse lado que que foi Mustang que que foi Atena por que 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 vocês estão querendo ficar aqui surreal isso daqui né o que que explica isso pessoal porque poxa não tem cabimento porque não tem uma cobertura pega sol pega chuva é a nossa passagem enfim a princípio vamos esperar mais um pouquinho para ver o que vai acontecer mas eu já vou interditar essa passagem aqui o tempo que a gente for passar aqui a gente faz o trato por aqui não precisa ficar passando e o de lá a gente entra por lá eu vou até conversar com o timazinho para não entrar mais aqui porque vocês viram aquele acúmulo de mato não tava ontem e agora nós temos mas tá bom deixa eles que no final da conta quem manda são eles vamos entrar aqui para gente olha gente os dois estão bem juntinho e a galinha tá novamente cobrindo todos os pintinhos olha só a gente já vai subir mas antes só vamos dar uma olhadinha rápida aqui ó aqui continua aquele esquema que nós vimos então eles estão soltando bastante pena e é o machinho que tá soltando ah essa era a minha preocupação eu falei onde que essa mocinha tá nessa chuva mas aqui ó tem esse cobertinho aqui para eles ei vem aqui para a parte da sua mãe mocinho entra aí debaixo que tá frio olha lá pessoal só as perninhas que cena linda né só vamos ver se tá tudo aqui certinho peraí que você já vai voltar pronto meu Deus do céu eles são muito lindinhos olha lá que bonitinhos vamos ver se ela vai fazer a posição para eles entrar de novo ali ela vai lá para o ninho ó gente ela tá sendo assim uma mãe excelente e eu tô doido para saber qual vai ser a cor desses filhotinhos às vezes eu acho que vai ser barrado mas às vezes eu acho que eles serão bem escuro puxando a mãe ou talvez saia algum caboclinho nessa coloração que afinal de contas é lindo também bom mas aqui super tranquilo o meu receio era chegar aqui os pintinhos estarem totalmente molhado por conta da chuva mas não não ela tá de parabéns é uma excelente mamãe vamos subindo atualizando tudo e lá em cima vamos ver se a gente tem um uma expectativa melhor que ontem porque nós chegamos lá né vocês viram que tinha ovos de coxamo quebrado e talvez se for uma postura regular tenha ovo hoje e tomara que não esteja quebrado vamos pegar essa sacolinha aqui que a gente vai testar daqui a pouco e vocês dois hein nem falar nada para vocês olha o marrequinha ali aqui a bomba tá ligada forma tipo uma correnteza eles ficam nadando contra é bem legal os índicos estão de boa olha a preguicinha ali super de boa tudo tranquilinho o meu tá lá no fundo e ela tá aqui desse lado mas ela tá muito bonita viu pessoal ela deu uma boa evoluída aqui desse lado vamos ver o lindo ó tá do mesmo jeito não teve uma nova postura provavelmente aqui vamos dar uma olhadinha tem ovo lá olha só vamos recolher aquele ovo ali ai eu falei que nós iríamos vamos atualizar o ninho da Sandy porque ela tá alinhando bastante a gente impregnou aqui essa sacola deixa eu colocar aqui vamos aproveitar para ver se tem alguma novidade e aí Juninho olha a Sandy ali ó ela tá alinhando bastante aqui então dá para a gente dar uma olhada ai gente mateia de aranha olha eita misericórdia olha o tamanho da aranha ali ó ai Henrique você que gosta de aranha olha vamos ver ih gente ela só tá alinhando alinhando mesmo viu vai ovo que é bom nada vamos aproveitar que estamos aqui olha o ninho olha o Júnior o Júnior tá pegando minha bota aqui pessoal olha lá ó nada o projeto Buffy não botaram os canadenses estão bem bravos e o aluninho não tá pegando aqui não viu olha como que tá tá normal eu queria já aproveitar para pegar o ovo aqui mas quem disse que eu tenho coragem de enfiar a mão ali ó vem aqui ó deixa eu ver se eu consigo aqui ó se ele vir para cá a gente pega rapidinho aqui ó pega aqui ó aqui ó mais para cá mais para cá olha o Júnior vai para lá Júnior pronto pessoal rápido 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 peguei 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 ó maravilha tá aqui o ovo ufa consegui pegar o ovão aqui do Toulouse sempre pessoal armazenar eu venho falando isso repetivamente né mas é porque todo dia vem chegando novas pessoas no canal então a ponta fininha para baixo e todo dia a gente gira os ovos aqui esse daqui é o ovinho que a gente resgatou no finalzinho do vlog de ontem daqui a pouco vamos ali ver se tem mais mas antes pessoal vamos falar desse carinha aqui olha só ele tá apto bem bravo para voltar para o viveiro dele porém eu aproveitei que ele estava aqui e coletei algumas amostras de fezes 3 dias consecutivos e enviei para o laboratório VetDNA e adivinhem só foi constatado capilaria no nosso turaquinho capilaria pessoal é um tipo de eu minto é um verme que tá parasitando o nosso carinha já comecei um protocolo de tratamento com o femendazol olha só é esse aqui o que eu tô usando nele para esse caso e lembrando consulte sempre o médico veterinário para medicar a sua ave mas olha só ele vai ficar aqui temos que fazer o protocolo certinho porque da mesma forma que pode existir resistência bacteriana quando o assunto é uma doença uma infecção se o protocolo de vermifugação não for seguido a risca pode existir resistência de vermes também pessoal e isso acaba ocasionando a vocês entenderam o que eu quis dizer né então ele vai ficar aqui mais um pouquinho nesse tratamento olha só tá misturado na água pelo menos 3 dias para um pouquinho depois repete mas é isso ele tá tranquilo vocês estão reparando que ele vem tá do jeitão dele olha só me beliscando e é um check-up geral né fala a verdade deu deixa eu recapitular aqui ouh ácaro infecção intestinal e agora positivo para eu minto mas é isso pessoal criar é uma evolução contínua toda hora é uma oportunidade de aprender e esse carinha apesar de estar passando por esse desafio tá nos ensinando bastante coisa bom falei o que eu tinha que falar para vocês do turaco agora eu vou separar uma galá dessa daqui vou deixar ela bem limpinha para colocar os filhotinhos de agaporn nela mas isso a gente vai fazer amanhã e o que mais que eu vou fazer agora vamos ver ele direitinho e vamos ver se tem ovo lá de coxamba e testar esses potinhos aqui para ver se vai dar certo com aquele esquema de colocar uma tampinha com uma borda anti-desperdício olha aí como que ele tá bravão quer ver ó colocar o dedo aqui ó é o prese que a gente conhece daqui a pouco você vai voltar para o seu viverão rapaz tá aqui tranquilinho olha quem tá aqui também pessoal olha que cena linda olha lembra aquela cena do rei leão quando a mãe tá dando banho no simba ou é na nala e ela não mãe para de me lamber eu quero ir brincar tenho certeza que o gatinho tá pensando isso olha só a mel tá ali inclusive eu estava chegando aqui agora a pouco na hora que eu abri a porta tinha um outro gato aqui com ela vocês acreditam pessoal eu abri a porta e eles saíam correndo mas olha só eles estão aqui inclusive tá até na hora de pôr um ranguinho para eles aqui olha só a ração deles aqui pessoal como que é mel ei aqui ó vem cá ei pequeno vem aqui pessoal eles estavam com o olho cheio de remelinha eu limpei com um sorim e ó já tô vendo que tá acumulando de novo ali mel e aqui ó olha ela vindo comer logo logo a gente tira essa bolsinha dela a outra apareceu do nada aqui ó tá todo mundo olha que legal virou tipo um trampolim para eles ali vem vamos ver se ele vai pular ali tá vendo todos já estão comendo essa ração aqui é para filhotinho tá pessoal tem uma formulação para gato adulto e gato filhote bom aqui deixa eu mostrar para vocês tem uns potinhos que vende lá na Peja Cereais olha só como que ele é é exatamente ideal para o nosso projeto agora eu só quero saber se aqueles potinhos transparente de bolo de pote servem aqui nessa haste preta porque ele tem aquela tampinha que a gente coloca aqui acoplada para evitar desperdício vamos lá ver se vai dar certo cheguei aqui já tirei aquele que tava e já fixei o legal desse potinho aqui olha só que bacana pessoal ele tem uma travinha que a gente encaixa ela ali nessa parte e se quiser deixar essa daqui ele não sai de jeito nenhum tá vendo como fica legal né mas o que eu quero deixar é esse daqui por conta dessa proteção e olha só tem que tomar um certo cuidado aqui porque essa haste é um pouquinho maior eu vou ver se esse potinho aqui é de 250 ml talvez o de 300 vai servir direitinho eu vou na tacadão com esse pote aqui ó e a gente testa esse potinho aqui pessoal você encontra na Peja por incríveis 8 reais no preço que eu comprei hoje tá bom não sei se você está assistindo esse vídeo daqui a alguns anos mas enfim lá vende e além desse modelo tem muitos e muitos outros modelos tem maior tem menor tem de cerâmica tem de barro enfim a Peja é a distribuidora que tem a linha completa para sua criação e para você que é comerciante eles tem uma tabela diferenciada para você comprar e ter uma boa margem de lucro na hora da revenda dito isso pessoal eu acho que a princípio dá para a gente usar aqui mas por enquanto eu vou deixar esse daqui mesmo que é menorzinho e acaba resolvendo o problema agora vamos ver se tem ovo e vamos pegar as feminhas para formar o casal ou pelo menos tentar formar o casal porque ontem nós vimos que não deu muito certo cadê vem aqui é aquela ali ó aqui essa pequenininha aqui vem aqui mocinha você peguei uma vamos colocar aqui em cima ó de novo ela foi pra ae eita gente quase ocorreu uma cópula tá vendo ó mas ele tá apartando isso é importante ontem ele não fez isso teve ali uma pequena resistência mas em relação a ontem foi mais tranquilo olha lá eu vou ficar mais tempo hoje aqui então dá para a gente observar por mais tempo agora aqui embaixo já tô olhando que não tem ovo nenhum absolutamente nada de ovo e agora vamos colocar essa daqui ó ó ó opa 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 ó já não correu atrás opa ah meu de novo isso peraí mocinha eu quero pegar essa fêmea aqui pra ver se ela ai ela é muito nervosa ai ai nossa gente peraí moça caracas levei duas bincadas aqui e duas eu viu ó aqui tá mais de boa essa feminha aqui ela é mais tranquila e nada de ovo e agora aqui em cima ó lá no ninho dá para a gente ver daqui não tem nada de ovo fiquei um tempinho ali observando olha só não teve tanto atrito igual ontem tá mais tranquilo olha o que que tá aqui agora pessoal agora que ele percebeu e ai pavãozão olha lá ó agora que ele viu que tinha alguém aqui oportunando ele olha lá pessoal aqui ó a feminha não tá correndo atrás mais eu acho que deu certo ali ó a outra também tá de boa todo mundo comendo um pouquinho vamos colocar esse pouquinho aqui pra ver se vai dar bom pros pros nagasaki tá vendo ó como não tem a bordinha pode acontecer deles desperdiçar ração olha que bonitinho combinou com eles né a coloração olha o olhinho da fêmea como tá deixa ela virar pra gente dar uma olhadinha olha lá ó eita ficou incrível tá zero bala e você bravão tava cantando até olha como ele tá bravo também ó eita como ele ficou bravo viu pessoal muito bravo é eu acho que deu certo ontem não deu mas hoje ó a paz reinou então ficou ó um terninho ali a gente tem outros machinhos crescendo depois a gente substitui esse machinho pra não ter consanguinidade tem três crescendo ali tem o P3 e outros dois provavelmente vai sair um caboclinho a gente pode pensar em pôr o caboclinho aqui ó esse daqui provavelmente vai ser um caboclinho ó vamos ver aqui na luz a luz fica melhor pra gente ter uma uma dimensão tá vendo tá mudando de cor aí se for um caboclinho a gente pode substituir aquele macho por esse pra não ter consanguinidade olha só bonitinho demais né estão aqui crescendo os toros lindos e fortes e aqui tem uma feminha também a feminha vai ser clarinha é difícil ver feminha de outra cor quando o assunto é coxão vamos ver esse esse machinho aqui esse aqui também vai ficar bacana hein olha lá faz tempo que a gente não atualizava eles olha aqui ai que unha apertado ui quase que ele fura minha mão olha que cor que você vai ficar hein mocinho tá uma incógnita a princípio aqui a boa notícia é que aparentemente conseguimos unir ali o casalzinho de coxamo e a má notícia é que hoje não tivemos colheita de ovos mas teremos amanhã e se Deus quiser uma nova oportunidade agora pessoal vamos ali ver se a gente consegue ter a sorte de ver o zemperonier se exibir ele se exibiu muito perto de mim na hora que eu joguei um pouquinho de ração de turaco mas eu tava sem o celular e não consegui gravar vamos ver se hoje a gente tem a sorte ó chegamos aqui ó a feminina pessoal eu tô percebendo que ela tá ficando bastante ali naquele cantinho e agora é o período reprodutivo deles talvez já é até a hora da gente fazer uns ninhos ó vou jogar ali mais pertinho do macho que acabou de aparecer vamos ver se vai acontecer dele se exibir se ele pegar e não engolir é sinal de que ele vai fazer o cortejo mas ele foi lá pro fundo tá ligando não ó alguém daqui pertinho e aí denguinho bom se tu não quer tem quem queira fala aí denguinho come aí mocinho quer mais não tá tudo de regime vamos jogar aqui ó pra ver se ele vai lá e aí hein piranier fiz mal propaganda achando que você ia se exibir hoje esse boreal apesar que a aurorinha ó ela fica aqui de boa ela mesmo come e não depende dele pra comer mas bem que poderia ter um show aqui hoje né apesar que só de olhar pra esse bichinho já é um show né que bicho bonito ó você também é lindo você também é o denguinho da galera foi lá pro chão a feminha dele tá ali ó o topetinho dela se fizer se a temperatura cair mais um pouco eu vou abaixar as lonas ali viu pessoal porque o clima aqui tá bem ameno e falando em clima ameno eu tô aproveitando que essa temperatura caiu e eu liguei a chocadeira aqui pra ver se ela vai conseguir segurar a temperatura se conseguir eu vou parar de ficar levando os ovos pra lá porque querendo ou não é um risco transportar os ovos se de repente tem um buraco no meio do caminho tem um atrito grande e pode matar o embrião e isso pode diminuir a nossa taxa de fertilidade quem sabe não era isso que tava acontecendo com os ovos de ganso é uma possibilidade também então vamos esperar as temperaturas caírem mesmo pra ver se a chocadeira vai conseguir segurar e aí nenenzinho eu vim aqui pertinho de você vem aqui dar um cheiro vem cadê a Mary ah os dois tava bem aqui juntinho olha o Bartolomeu voando vem cá vem olha ela vindo pra perto do ombro olha o tchuu imitando ela seus filhinhos estão gigantes viu muito bem cuidado inclusive voltei aqui não tem galinha correndo atrás de ninguém opa enfim tá muito cedo pra gente falar que deu certo vamos ficar observando olha só esse potinho aqui mesmo não tendo a tampa o desperdício aqui vai ser digamos que zero porque vamos supor que caia um pouquinho aqui no chão fica sempre garnizazinho andando aqui então beleza pessoal eles vão comer essa ração bom estamos aqui digamos que com a missão cupido em 90% concluída e amanhã com certeza eu volto pra gente ver se deu certo ou não e claro ver o que que a criação de aves vai nos proporcionar de novidade família vou ficando por aqui muito obrigado por terem acompanhado se não clicou no joinha clica aí porque ajuda bastante viu beijão abraço apertado fiquem com nosso bom deus e ó até qualquer hora tchau tchau